Eu queria só considerar com vocês o livro de Primeiro Crônicas, capítulo 25, do 1 a 3. Nós não vamos ler todos esses textos, aqui tem uma série de textos, que eu não vou entrar com vocês hoje, certo? Mas é só para a gente entender a questão da adoração com relação aos instrumentos musicais, ok? Primeiro Crônicas, capítulo 25. Além disso, Davi e os capitães do exército separaram para o serviço alguns dos filhos de Azaf, de Emã e de Gedutum, que deveriam profetizar com arpas, saltérios e símbolos, e o número dos trabalhadores segundo o seu serviço. Dos filhos de Azaf, Zacur, José, Netanias, Assarela e os filhos de Azaf, sobre as mãos de Azaf, o qual profetizavam segundo a ordem do rei, de Gedutum, dos filhos de Gedutum, Gedalias, de Zeri, de Gesaías, Asabias, Matitias e seis, sob as mãos de seu pai Gedutum, que profetizava com uma harpa para dar graças e louvor ao Senhor. Você vai encontrar aqui quatro instrumentos, é isso? Saltério, harpa, trombeta e símbolos. Você encontra esses quatro instrumentos aqui. No próximo estudo nós vamos ver que esses quatro instrumentos vão se repetir em vários lugares da Bíblia. Todas as vezes que Deus muda o sistema de adoração, há um reavivamento espiritual, os instrumentos vão serem colocados para serem tocados diante de Deus, são esses quatro. Eu queria só analisar rapidinho com vocês o que seriam esses quatro instrumentos aqui, porque pode ser que tem pessoas que não sabem. O que seriam símbolos? Começar com símbolos. O que seriam símbolos? Numa orquestra são o quê? Aqueles pratos. Certo? Aí tem gente que vai falar assim, mas esse é um instrumento percussivo? Sim, sim, o símbolo é um instrumento percussivo. Mas como que ele era utilizado? Ele era utilizado para marcar o quê? As divisões. Por exemplo, aqui estava uma estrofe da canção. Na segunda, na parte do coro, entrava o quê? Os símbolos. Para marcar que vai trocar para o refrão. O momento mais importante da música, batia-se os símbolos também para que aquilo ficasse o quê? Fixado. Mas ele não era utilizado ali, batendo. Esses eram os símbolos. Aqui também vai aparecer o termo saltério. Só que em algumas outras vidas você vai encontrar também saltério substituído por alaúde. O que seria isso? O alaúde ou saltério é algo parecido com isso aqui. É um violão. Certo? É um instrumento de cordas. Certo? Outro instrumento de cordas que é mencionado aqui também são as? Arpas. Certo? As arpas quase todas conhecem. E ficou faltando algum instrumento? As trombetas. As trombetas não eram tocadas o tempo todo. Elas eram tocadas pelos sacerdotes e elas eram tocadas nas santas convocações e elas eram tocadas também o quê? Na sua devida ordem. Não era em todo o tempo. E nós encontramos, nós vamos fazer a análise depois, de 16 versículos no Antigo Testamento falando sobre um outro instrumento chamado tambor. 16 versículos mencionando esse instrumento, o tambor. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, sabe quantas menções existem do tambor no Novo Testamento? Nenhuma menção de tambor no Novo Testamento. Só que vai aparecer os quatro instrumentos. Será que vai aparecer? Não aparece também. No Novo Testamento, aparece apenas dois instrumentos. Que é a trombeta e também o quê? A arpa. A senhora, o arte também, todas as vezes que ela fala sobre a música no céu, aparece o quê? Arpa e trombeta. Querido, será que Deus está tentando nos ensinar alguma coisa aqui? Aí, nós podemos pensar assim, mas nós temos a questão do piano, né? E o piano não se encaixa em nada disso, né? E a Igreja de Metista utiliza muito. E tem pessoas que falam assim, ah, mas o piano era usado em cabaré, era isso, aquilo e tal. Aí a gente pensa, poxa vida, então não podemos utilizar um piano? Aqui nós temos um piano elétrico, certo? Só que abre um piano de cauda e dá uma olhada dentro dele, o que que tem? É um desenho de uma arpa o quê? Deitada. É praticamente o quê? É um instrumento de corda, entre aspas. Então, é um instrumento que nós utilizamos bastante. Está em desacordo com a vontade de Deus? Nós vamos analisar isso. Mas, aparentemente, não está. Agora, falamos um pouquinho sobre os instrumentos. E tem um trecho que diz que esses são os instrumentos músicos do Senhor. Segundo Crônicas 29, 25. Vem comigo nesse texto. Segundo Crônicas 29, 25 e 26. E ele pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, nós já sabemos o que é, os pratos, saltérios, sabemos o que é, que era o alaúde, parecido com o violão, e com arpas, de acordo com o mandamento de quem? De Davi. E esse mandado de Davi também era do, de Gade, e que também era de Natan, que era um profeta, que também recebeu esse mandamento, vindo da mão de quem? Do Senhor. Por causa dos profetas. Olha só. E os levitas puseram-se em pé com instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Você vai ver de novo aqui esses quatro instrumentos. E esses instrumentos são escolhidos por quem? Por Deus. Certo? Agora nós queremos entrar em outro quesito da adoração, em forma de música. Falamos sobre instrumentos, eu gostaria de falar também sobre a voz. Eu estou com um livro aqui, gostaria de ler algumas passagens dele com relação a voz. Livro Evangelismo. Livro maravilhoso. Tem um capítulo nele, chamado Evangelismo do Canto. Em algumas versões mais antigas, o evangelista cantor. Esse capítulo é extraordinário, queridos. Eu quero ler com vocês. Página 516 diz assim, ó. A voz humana que entoa a música a Deus, vinda de um coração cheio de reconhecimento e ações de graça, como o coração da Betsy agora há pouco. Um coração cheio de reconhecimento e ações de graça, é incomparavelmente mais aprazível a ele do que a melodia de todos os instrumentos de músicas já inventados pelas mãos humanas. A voz humana que está cantando realmente grata a Deus, realmente adorando a Deus, é mais importante para ele do que uma orquestra de todos, com todos os instrumentos que já foram inventados pela mão. Uma, uma voz. Aí você fala assim, não preciso, a minha voz não é importante. Eu acho que você está um pouquinho equivocado, porque para Deus a sua voz é muito importante. Para Deus o nosso louvor, aquilo que sai do coração com verdadeira gratidão, com ação de graça, com alegria, com reconhecimento por tudo que ele é. Queridos, isso aceito por Deus, de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Aí você fala assim, ah, mas eu não canto bem, eu tenho uma dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, olha o que Deus fala aqui para nós. Página 504 do mesmo livro. A aptidão de cantar, é um talento que exerce influência, a qual Deus deseja que todos cultivem. A aptidão de cantar, Deus ele quer que quantos cultivem? Todos. Todos cultivem. E empreguem para a glória do seu nome. Ah, mas espera aí, Daniel, mas eu sou desafinado, eu não conheço uma pessoa que era desafinada, que não conseguiu resolver esse problema com estudo, com trabalho, com esforço e com sacrifício. Resolve. Ah, mas eu sou gago, conheço pessoas que eram gagas e conseguiram cantar. Ah, mas eu tenho problema com isso, todos os argumentos que nós inventarmos, queridos, não vão colar com Deus. Agora, Deus ele quer que eu faça o que? Tem uma palavra aqui, que me chama muita atenção, fala do cultivo da voz. O que que é cultivar? Nós estamos aqui trabalhando com o que? Com muitas plantas, né? Cultivo de planta. E como que funciona o cultivo de plantas? Não vou perguntar para o Moses, porque ele vai me dar uma aula aqui, porque o menino entende muito. Mas você vai ali, planta, o que que você tem que fazer também? Preparar a terra. Adubar, você vai ter que deixar exposta ao sol, algumas não pode tomar tanto sol, você vai regar e você vai estar cuidando daquilo ali, o que? Constantemente. Com a voz é diferente? Tem que tirar as ervas daninhas. Tem que tirar as ervas daninhas. As pragas. Tem que cuidar de tudo isso. Então, a senhora White fala aqui para nós que nós, todos nós devemos fazer o que? Cultivar a voz. Ela foi dada por Deus e deve ser usada para a sua? Deve ser usada para a sua glória. E Deus, naquele dia, ele vai perguntar para você, olha, o que que você fez com a voz que eu te dei? Queridos, eu conheço pessoas que têm dificuldades para cantar, mas estão se esforçando. E eu conheço pessoas que têm uma facilidade incrível e não valorizam a voz. Não têm usado isso para a glória de Deus. Eu quero só te chamar a atenção de uma coisa rapidinho aqui. Você sabe como é que se processa a voz? A voz funciona da seguinte forma. A voz é feita de ar. Por exemplo, quando você vai falar aqui, olha, coloca a mão na frente da boca. O que você vai perceber? Que vai o quê? Você vai sentir o quê? Ar. A voz é ar. Como que ar faz barulho? É uma coisa estranha, né? Mas o ar, ele funciona como energia. Como tipo de energia. E como que você vai fazer com isso? Você puxa esse ar pelo nariz. E esse ar, ele entra para os seus pulmões. E se você respira corretamente, ou seja, utilizando a respiração diafragmática, de qualquer uma das formas, tanto a costa diafragmática abdominal, quanto a sua diafragmática normal. Você utiliza essa respiração e enche os seus pulmões de ar. A costa diafragmática, essa respiração, sabe o que faz com os seus pulmões? Ela enche 60% dos seus pulmões. E a diafragmática normal, ela enche 40% dos seus pulmões. Agora, a respiração que eu uso normalmente, sabe quanto que ela enche os pulmões a cada respirada? 10% do seu pulmão. Então, o tipo de respiração que eu só uso para não morrer. Então, para cantar, eu preciso aprender primeiro o quê? Respirar. Aí eu respiro com a diafragmática. E agora eu venho para a costa diafragmática abdominal. Eu encho os meus pulmões de uma forma que eu consigo cantar o quê? Até os meninos aqui cantando, vão até 20 tempos, às vezes. Você consegue cantar uma frase ou nota até o quê? 18, 19, 20 tempos. E você... Não sei se vocês sabem, mas quando você começa a respirar corretamente, você começa a se libertar de problemas relacionados ao aparelho fundador. Sinusite, bronquite e várias dessas outras coisas. Eu canto num grupo musical. Agora em julho vai fazer 12 anos que nós estamos com preceitos. Queridos, são esses 12 anos sem ter uma gripe. Por quê? Porque você aprende e tonifica os seus pulmões e trabalha da forma correta. Mas isso é importante, Daniel? É importante para a sua saúde. É importante para o louvor a Deus. É importante para o seu crescimento espiritual. Louvar a Deus de acordo com a vontade dele e com excelência, com primor. Gente, você vê aqui, o Tiago cantou aqui agora há pouco, a Pri cantou aqui também. Você vê o quê? Você fala assim, puxa, é bonito ver alguém que consegue. Mas você e eu também podemos o quê? Conseguir. Só que eu preciso fazer o quê? Eu preciso sair da minha zona de conforto e me exer, exercitar, exercitar. E tem um detalhe, queridos, que eu queria considerar com vocês também. Além da voz. A voz é algo magnífico. Eu quero só, só para finalizar, para você ver como se processa a voz. Eu falei que ela é ar, né? Esse ar, ele enche, enche os seus pulmões e você vai soltar esse ar de volta. E ele vai passar por um negocinho aqui, ó. Na sua laringe. Aqui na sua laringe tem uma membraninha dessa forma assim, ó. Que são as suas pregas ou cordas. Cordas vocais. O ar subiu. Bateu nessas cordas. É como se fizesse isso aqui, queridos. Vai produzir alguma coisa. Vai produzir algum tipo de som. Certo? Esse som que volta, ele é produzido aqui nas cordas vocais. E agora ele é melhorado aqui no seu trato vocal. Você pode cantar com um registro grave, médio ou agudo, de acordo com o que você achar melhor. Você pode utilizar o seu nariz para ampliar os agudos. Pode usar o seu peito para ampliar os seus graves. Pode usar aqui, ó. Essa parte da ressonância para frente. Para melhorar a sua dicção e para melhorar a entonação. Tudo isso acontece no processo de milésimos de segundos, queridos. Já parou para pensar na velocidade do som? Nós temos um milagre. Eu estudo técnica vocal há muito tempo. Mas quando eu descobri isso, como que se processa a voz, como ela vem de uma forma absurda e muito rápida. E ao ponto, não tem como você duvidar da existência de Deus. Algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Outra coisa para nós pensarmos aqui. Além da voz. Falei dos instrumentos, falei da voz. Agora falando aqui rapidamente de letra. Por quê? Nós pensamos assim. Não, nós já utilizamos músicas que são o quê? São músicas mais solenes, mais reverentes e tudo mais. Então, tudo bem. Por causa disso, a letra não é tão importante. Será que não? A letra é importante. A letra é muito importante. O ritmo é importante. A melodia e a harmonia são importantes. Eu quero considerar com você a letra. Teve um hino no nosso cenário. Acho que, se eu não me engano, é o número 63. Houve alguém que se achando disposto a morrer, por um vil pecador que sou eu. Conhecem? Sim. Menino bem famoso, normal. Só que esse hino, ele me coloca em que lugar? A nível de santuário. Ele me coloca onde? Pecador. No pátio. No pátio. Certo? Porque no pátio é que ainda vai haver o quê? O sacrifício. Então, esse hino, ele me remete ao quê? Nós estamos em que parte do santuário atualmente, queridos? Deveríamos pensar que estamos no Santíssimo. Tudo bem. Eu vou parar de usar esse hino de forma nenhuma. Só que esse hino é um hino o quê? Reflexivo e é passado. Só que, às vezes, nós pesamos tanto nesses hinos e esquecemos de cantar hinos que são para o nosso tempo. Abra no hino 3, o seu hino. Olha só que interessante esse hino. É um hino bem simples. Acho que todos conhecem também. O Deus Eterno Reina. Conhecem? Maravilhoso esse hino. Mas, olha essa letra. Presta atenção nessa letra. O Deus Eterno Reina no Monte de Sião. Chegai-vos ante o trono seu. Como? Em santa adoração. E onde é o trono de Deus agora, queridos? É no pátio? Não. Então, esse hino está me trazendo para o quê? Para o tempo que eu estou vivendo agora. Chegai-vos ante o trono seu. Em santa adoração. Trazei humildemente o vosso coração. Ao Deus Eterno e Rei dos Reis, o Senhor dá? Redenção. Olha para a segunda, queridos. O Deus Eterno Reina no Monte de Sião. Os astros, na amplidão sem fim. Adoração inanimada. Sustenta com a mão. A ele seja a honra, a glória e o poder. E acendam os louvores mil ao mais sublime ser. Que sublime ser que é esse, queridos? É um ser que te ama tanto, que ele habita numa luz inacessível. E ele não sai dessa luz inacessível. Para não nos matar. Se ele sair dessa luz inacessível, o que acontece, queridos? Ele consome pecado e pecador junto ao mesmo tempo. Ele fica enclausurado por amor a você e a mim. E por amor e por paciência com cada um de nós, queridos. Acendam os louvores mil ao mais sublime ser. Olha a terceira estrofe. O Deus Eterno Reina no Monte de Sião. Entrai no santo? Olha o convite. Entrai no santo templo seu. Buscai o quê? A justifia? Cação. Olha o próximo. Buscando sua face. O que é a face de Deus? O seu caráter. A sua lei. Buscando a sua face, a paz você vai encontrar. Justificado pela fé, temos o quê? A paz com Deus. Por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, queridos. Justiça imputada e justiça comunicada. Cantado aqui em duas linhas. Duas linhas. Quero te chamar a atenção para o 267. Vem comigo. Para falar prudentemente, para agir em seu poder. Para andar no bom caminho, Ele deve em mim viver. Ele é sempre o meu amparo. Fonte eterna de prazer. Ele guarda, salva e santifica. E na luta faz? Vencer. Agora tem a parte interessante. Como é que eu posso vencer o pecado? Como é que eu posso estar guardado em Deus? E como é que eu posso ser salvo? Simples. O hino fala. Na parte do coro. Eu preciso ter a negação do eu e a confiança no poder de Deus. E permanecer em Deus. A negação do eu e a confiança no poder de Deus é assim que você se liga. Mas você precisa continuar se negando e precisa continuar confiando. Por isso você precisa permanecer em Deus. Ir a Deus é fácil. Permanecer é difícil. Comprar um carro hoje é fácil. Agora quero ver você continuar mantendo o carro. Casar hoje é fácil. Quero ver você continuar mantendo o casamento. Não, não é? A permanência é sempre a parte mais difícil. E essa permanência eu preciso do poder de Deus. E esse hino está me trazendo para que tempo, queridos? Quando que eu devo permanecer em Deus? É nesse tempo. 545 do Inário. Vou analisar poucos hinos aqui com vocês. Mas só para a gente prestar atenção. Hinos para o nosso tempo. Letras para o nosso tempo. O refrão diz assim. Estáis vós prontos, estáis vós prontos, estáis vós prontos para o dia final. Que tempo nós estamos vivendo? Tempo do fim. Estáis vós prontos para o dia final. É uma pergunta que vive repetindo nesse refrão. É só essa pergunta que você repete no refrão. Agora, ela me faz refletir, porque olha o que diz a estrofe. 545. Vem o alegre dia. Segunda estrofe. Vem o alegre dia. O alegre dia. Este alegre dia perto está. Mas alegre será somente aquele que faz o quê? Que ama o Salvador. Se me amais. Então, quem é que vai estar alegre nesse dia, queridos? Aqueles que guardam a lei de Deus e têm o testemunho de? Jesus. Olha a continuação. Um glorioso dia, um glorioso dia há de ser. Mas a glória só virá àqueles que amam o Salvador. É uma coisa para a gente pensar. É um hino que nos faz refletir. Esse hino foi escrito por Adventista. Tem vários hinos binários que foram escritos por Adventistas. E tem vários hinos que não foram escritos por Adventistas. Tem muitos hinos aqui que não foram. Agora, se eu prestasse bastante atenção nessas letras e nesses autores, eles escreveram para o Adventismo. George Lee. Wayne Hopper. Você vai encontrar aqui o Franklin Edison Belden, que é o autor desse hino. Autor do Hino do Juízo. Autor do O Que Diz a Bíblia. Poucos dirão. Certo? Então, prestando atenção nessas coisas e utilizando isso aqui, queridos, é a melhor forma de eu gravar o quê? As verdades espirituais de Deus na minha? Na minha mente. E isso é o que Deus quer que nós façamos. Nós vamos entrar nesse assunto nos próximos estudos. Para que a música é importante? Para ter um ponto que nós vamos ver que ela é importante para que grave doutrina na nossa mente. Gravar doutrina. Ah, mas nós temos 28 doutrinas. É muita coisa. Certo? Agora você pega o livro de Salmos. Nós vamos abordar o livro de Salmos só no último estudo. Só que você pega o livro de Salmos. Com o livro de Salmos, você mostra o santuário no livro de Salmos. Você mostra a lei de Deus no livro de Salmos. Você mostra o juízo no livro de Salmos. Você mostra os eventos sinais no livro de Salmos. Você mostra tudo no livro de Salmos. E o livro de Salmos é o quê mesmo? É o inário. O inário cheio das doutrinas. Estão todas ali no livro de Salmos. Nós vamos analisar isso no último estudo. Muito interessante. Não perca o nosso terceiro estudo falando sobre isso aqui. Quer dizer, eu desenvolvi uma palestra alguns anos atrás sobre música. E comecei a apresentar essa palestra em algumas igrejas. A primeira igreja que eu apresentei foi a igreja da minha esposa. E Deus me abençoou que eu casei. Então foi... Eu saí a 656 quilômetros da minha cidade. Fui apresentar na igreja dela lá. E me ajudaram a fazer essa palestra mais dois amigos. E nós... Nós começamos um grupo chamado Preceitos. Era eu, Daniel Timóteo, Thiago Gonçalves, que era o rapaz que pesquisava as fontes e me passava o material. E o Danilo Gibim, que era o menino que fazia o layout das palestras para eu apresentar. E eles não tinham coragem de falar em público. Então me passavam para fazer as palestras. E eu palestrei em vários lugares. E teve um lugar que me chamou muita atenção. Eu também ajudava, eu era líder jovem, líder regional de jovens, diretor dos diretores da terraça. Nós fomos para um acampamento. O acampamento reuniu o distrito. O distrito tinha sete igrejas. E junto com essas sete igrejas, vieram mais alguns amigos dessas igrejas também, mais umas quatro ou cinco igrejas. O acampamento estava aparentemente repleto. quase trezentas e poucas pessoas. E foi a oportunidade de eu pegar e apresentar a mensagem de Deus. Eu tinha ouvido muito Daniel Spencer, pastor Christian Berdahl, Iber Myers, Gilberto Teis, e vários outros pastores tinham acumulado um pouquinho de conhecimento. Preparamos bem essas palestras e vamos apresentar. Só que era um acampamento, querido, era um acampamento. e aí tinha muitos jovens e pessoas que, entre aspas, a gente pensava, ah, isso não quer nada com nada. Está ali só assistindo, está ali para brincar, coisa desse tipo. E eu fui convidado para apresentar essa palestra no sábado à tarde, um pouco antes do acampamento se organizar. E nós fomos apresentar a palestra. No momento do sábado, após o meio-dia, os meus amigos vieram conversar comigo e falar assim, olha, Daniel, desiste dessa ideia. Porque as pessoas não vão levar em consideração, não adianta apresentar, não vai funcionar. E o pior, você já tem muitos, nós já tínhamos problemas já, porque eu já tinha apresentado em alguns lugares e você já começa a ser o quê? Restringido. A coisa vai ser só pior para você, não vai adiantar nada. Então, esses amigos vieram, falaram comigo, a minha esposa falou comigo, os outros meninos falaram comigo, ninguém queria. E estava entre nós, lá estava um menino que tinha cantado comigo no coral, Tiago Barião, lembro até hoje. E ele falou o seguinte para mim, olha, Daniel, você veio aqui para quê? Eu sei que você veio aqui para acampar, só que nesse acampamento você também veio com uma missão. E você veio aqui para pregar. E é para pregar esse assunto. Então, esse assunto você vai apresentar. Você não tem que voltar atrás. O próprio preceito, o próprio grupo meu, não estava com coragem. E esse menino teve a coragem e falou assim, vai e apresenta. E eu me animei e fui contra todos eles, inclusive a minha esposa, fui contra todos e apresentei a palestra. Queridos, no final da palestra, o pastor do distrito se levantou e eu tinha mencionado na palestra o livro Cultura, Sacra e Adoração do Wolfgang Hans Stefani. Apresentei algumas partes desse livro. O pastor se levantou, pegou o microfone e eu pensei assim, poxa vida, vou ser restringido, vou ter problemas. Pensei o pior, né? E ele falou assim, olha, esse homem que ele mencionou na palestra, o Wolfgang Hans Stefani é uma das maiores autoridades em música e teologia da igreja. Então, o que ele falou merece consideração. E ele falou assim, eu conheço também o professor Hélio Potim. E é um fisiologista muito sério e renomado. Então, nós deveríamos realmente pensar em tudo que foi apresentado. E eu louvei a Deus por isso, né? Isso foi no sábado da tarde. Só que, no domingo, queridos, teve um Femusa no acampamento. E a minha esposa e eu fomos assistir a Femusa. E começa a primeira música. Tinha falado sobre tambor, tinha falado que não é vontade de Deus, tinha falado sobre o ritmo de cinco padres e várias outras coisas. Conclusão. Primeira, segunda, terceira música, uma mais terrível que a outra. lá para a quinta música, queridos, eu já estava chorando. Eu abracei a minha esposa e chorando, falando para ela assim, amor, tudo que nós fizemos foi o quê? Inútil. Foi completamente inútil tudo que eu fiz. Apresentei a palestra, mas parece que entrou por um ouvido e saiu por outro. Queridos, foi chegando mais para o final desse Femusa. E a última pessoa que subiu para cantar, a Juliana Regina, não é, amor? Uma pessoa que eu amo muito. Tenho muito carinho por ela. Ela subiu e cantou a música, eu acho que alguns de vocês já conhecem, Vamos Subir. Aquela versão do Nova Voz. Não a do Arauz, sem bateria. Sublime, solene. Ela cantou, queridos, de uma forma que o acampamento inteiro ficou petrificado o jeito que ela cantou a música. E nós também ficamos. E aí, todo mundo ficou impressionado com o jeito que ela cantou e com a música que ela cantou que era diferente de todas que foram apresentadas até então. E aí, terminando a programação, fui conversar com ela e fui falar assim, Puxa vida, a música que você cantou é maravilhosa e tal. E ela falou assim, eu tenho que falar sério com você, menino. Você me causou muito problema nesse acampamento. Aí eu falei, mas como assim? Eu falei, eu tinha várias músicas aqui que mostravam a minha voz, várias músicas maravilhosas, era assim, assim, sabe? Mas o que eu fiz? Depois do que você falou, eu tive que eliminar todas aquelas músicas no meu computador. E eu não tinha repertório, eu não tinha nada para cantar. Então eu peguei o que tinha e o que tinha foi isso. E ela apresentou uma música que era o quê? Solene e uma verdadeira adoração. E ela colocou o coração naquela música e fez da melhor forma que ela conseguia naquele momento. Impressionaram, impressionou todo o acampamento e impressionou a mim. e eu digo, queridos, eu pensei, o acampamento de quase 300 pessoas não adiantou para ninguém, mas adiantou para uma pessoa. Sabe o que aconteceu depois disso, queridos? resolvemos, porque nós palestrávamos, eu palestrava, mas eu não tinha uma música para mostrar como referência. Eu não sou muito chegado em cantar solo, até canto, canto doido com a minha esposa, canto solo, mas não era muito chegado em cantar solo. Então eu comecei a chamar o Tiago Barinhão para ir cantar em algumas apresentações, que foi um menino que me encorajou, porque ele cantava solo e canta muito bem. E eu chamei o Tiago para me acompanhar. E a Juliana, eu tinha percebido, espera aí, ela também quer mudar o estilo musical. E nós três já tínhamos cantado em coral. Aí nós pensamos aqui, espera aí, só falta mais um para completar. Então conversamos com outra amiga nossa que também já tinha cantado no mesmo coral que nós. E nós já lembrávamos as músicas, as quatro vozes de várias músicas. E nos reunimos e formou o primeiro quarteto do Grupo Preceitos. É a partir daquilo ali, queridos. Começamos esse ministério que já está há 12 anos funcionando para honra e glória de Deus. Hoje nós temos aqui o Carlis e a Ariane e a minha esposa e eu. estamos sem o Luiz aqui, que é o nosso violonista oficial também. Mas, queridos, uma coisa que me impressionou, vale a pena você falar sobre esse assunto, porque uma pessoa pode ser transformada. Aqueles não foi transformada só a Ju. Uma coisa que nós precisamos entender. adoração não é aquilo que eu gosto. Mas adoração é aquilo que ele ele gosta. Aquilo que ele aprova. E por isso eu tenho que adorá-lo conforme ele gosta, conforme ele quer, conforme ele almeja. porque tudo é por ele e tudo é o que? Para ele. Tudo deve ser por ele e para ele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar e eu posso ir melhorando para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Nós vamos entrar nos próximos dois assuntos, não perca, porque no próximo estudo que vamos fazer, vamos falar sobre o inimigo de Deus e como que ele se utiliza da música para fazer com que nós sem saber o adoremos. Você adora Satanás sem saber que está adorando. Mas como assim eu adoro Satanás? Eu não estou ouvindo Van Halen, não estou ouvindo o Guns Roses, mas você está ouvindo outras coisas e você está executando outras coisas que você não está adorando a Deus e sim adorando o outro. E por último, nós vamos falar sobre o Deus Eterno, como é o louvor dele e vamos analisar também alguns hinos do nosso cenário e vamos analisar uma coisa extraordinária também, poesia. Certo? Vamos estudar um pouquinho sobre poesia no nosso próximo estudo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que nós possamos buscar a vontade de Deus. Fica a recomendação, para quem não tem ou adquirir ou pegar no celular mesmo esse livrinho, procure esse capítulo, leia esse capítulo, O Evangelismo do Canto. Dá uma lida nesse capítulo, é extraordinário o livro Evangelismo. Tem outro livro da Sra. O Artes também, que é uma compilação, Música e sua Influência na Vida do Cristão. Livro maravilhoso também. Não tem todos os textos que estão aqui, tem muitos textos ali, mas tem outros que só estão no Evangelismo. Procure ler. Procure, só quero ler aqui por último com vocês. Só para te lembrar, 504, A aptidão de cantar é um talento que exerce uma influência a qual deseja que todos cultivem e empreguem para a glória do seu nome. Vamos pensar nisso, queridos. Vamos pensar nisso e fazer o nosso melhor para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto